Esses três homens trabalhavam como vigilantes aqui no DF há mais de 10 anos. Todos eram pais de família, foram infectados pela Covid-19 e morreram. Francisco de Assis da Conceição, de 65 anos, era morador de Ceilândia e trabalhava em uma empresa de segurança. Ficou internado durante um mês, mas não resistiu. Morreu ontem à tarde. Reginaldo de Almeida, de 51 anos, morreu na última sexta-feira. Também morador de Ceilândia, ele prestava serviços na residência oficial de Águas Claras e ficou internado por uma semana. Não tinha nenhum problema de saúde, segundo a família. Ele não tinha problemas cardíacos e assim, ele pegou na residência oficial, porque quando teve os terces que foram lá para fazer isso tudo, eles não protegeram a parte dos vigilantes, né? E eles ficaram, entre aspas, expostos. No dia 15, o JL mostrou a primeira morte de um vigilante registrada no DF. Wilson de Oliveira Santos tinha 38 anos e trabalhava em Santa Maria. Morreu após procurar várias vezes por atendimento. Chegou a ser diagnosticado com dengue. Tudo começou com dor no corpo, dores nas pernas e algumas febres que iam e voltavam. E durante o procedimento de intubação, como ele já estava muito cansado, ele não resistiu. Eu dou as paradas cardíacas. E assim ele foi. Segundo o Sindicato dos Vigilantes, até o momento, 23 profissionais foram infectados pelo novo coronavírus. A maioria trabalha em unidades de saúde de Tabatinga e Samambaia. É uma categoria considerada essencial e estão à frente de locais como banco e hospitais, onde geralmente tem atendimento ao público. O pessoal está na live aqui comigo exatamente comentando isso, olha só. E o Fabiano diz aqui, Glaucia, nós motoristas e cobradores também corremos muitos riscos. Isso mesmo, viu Fabiano? Motoristas e cobradores, o pessoal que está ali na linha de frente mesmo nos hospitais, que são enfermeiros e tudo. Jéssica Nascimento já está com a nossa equipe aqui de produção, atrás também desses sindicatos, para a gente ver como é que está essa situação toda de quem está ali na linha de frente, né? O transporte público está funcionando e, de fato, vocês estão muito expostos com esse problema todo aí da Covid. Sobre a morte do Reginaldo, que trabalhava na residência oficial do governador, a Secretaria de Segurança disse que todos os servidores da residência oficial de Águas Claras foram testados mês passado e todos deram negativo. Disse ainda que todos os cuidados desde os primeiros casos de contaminação foram tomados e os funcionários foram orientados a usar álcool em gel e máscaras de proteção.